Ai meu Brasil, bombou na net, se bombou na net a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil Sabe quem tá na nossa tela aí? Sabe não? É, é o Marinho Foi chorar no colo do Bolsonaro, tomou uma lapada do Flávio Dino Tomou uma chicoteada, já é a segunda viu, ele já levou outra antes Mas essa na sabatina aí ficou na história Deu, o Flávio Dino deu uma chicotada que ele foi parar no colo do Bolsonaro Foi chorar no colo do Piqui, do Bolsonaro Piqui é o jumento Olha, eu vou passar o vídeo do Marinho aqui, vocês comentam aí, compartilham e deixam o like de vocês que é muito importante Vamos Marinho, solta aí, olha Antes de fazer justiça aqui, quem postou foi o Rony Telles, meu amigo Rony Telles Flávio Dino detona a narrativa da extrema direita sobre o 8 de janeiro Pra quem tava questionando imagem, questionando o trabalho do Flávio Dino Dessa vez aí, ele esclareceu de uma vez por toda essa história de câmara Da atuação do Flávio Dino, no dia 8 de janeiro, na tentativa de golpe Que já tem um monte na cadeia, mas ainda falta outros que patrocinaram, que financiaram E os que organizaram o principal mentor, a gente já sabe quem é Começa com a letra B, termina com Bolsonaro, ou então com Bolsominio Maeketrefe, Capiroto, segundo Chico Vigilante Olha, eu vou passar o vídeo aqui do Marinho e o Marinho levando essa lapada do Dino, vamos lá Na minha opinião, exigem, além da questão que foi colocada, qualidades essenciais pra ser magistrado Pra ser ministro, não só a ilibada reputação e notório saber Mas uma manifestação técnica nos auços do processo Então, recentemente, por exemplo, V. Exª não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro Do Ministério de V. Exª Mais de 200 câmaras, apenas 4 foram apresentadas E V. Exª de uma forma jocosa, disse que não era o autor, o condutor, ou o gerente daquele Daquele contrato, então não tinha como apresentá-las Não, obstante, V. Exª foi o primeiro, no dia 8 de janeiro ainda De fazer julgamento prévio sobre aquele evento De que as pessoas que haviam depredado e barbarizado eram terroristas E precisavam ser combatedos como tal V. Exª não teve o mesmo posicionamento por ocasião Da questão da LESP, por exemplo, recente Da depredação que ocorreu em 2017 Na esplanada do Ministério, quando vários prédios foram depredados Então, eu acho que é uma qualidade que V. Exª demonstra ter dificuldade de possuir Quero reiterar que as imagens que foram aludidas Foram entregues à CPI, eu tenho os ofícios aqui É claro que há um contrato que não foi celebrado por mim Foi celebrado em 2018, e eu não era ministro Que dispunha sobre o modo como as câmeras funcionam As imagens externas foram todas entregues Todas Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que faltam imagens Não, sobram imagens sobre o 8 de janeiro Inclusive as do Ministério da Justiça Houve dois ou três ofícios encaminhando isso à CPI Estão lá, 160 horas mais ou menos de filmagem Agora, eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido Em nenhum momento Então, as câmeras, grande parte delas, funcionam por movimento Ou seja, se não há movimento, elas não ligam E outras tantas foram examinadas pela Polícia Federal E foram consideradas desnecessárias pela Polícia Federal Porque eram corredores vazios, já que não houve invasão no Ministério da Justiça Isso aconteceu também no Senado, aconteceu no GDF e em outros órgãos O contrato dispunha sobre conservação em 30 dias Sete meses depois, é claro, que não já havia essas imagens internas inúteis De corredores ou de câmeras que, obviamente, não foram nem acionadas Então, todas as imagens foram entregues à CPI E aí? E aí? Tá satisfeito, Marinho? Vai chorar no pé do Bolsonaro Bolsonaro fica falando dessa questão das câmeras Que não entregou Assim como falaram do código fonte Então, assim, eles inventam uma coisa Porque a bolha é bolsonarista O Marinho aí sabe que não existe isso De entregar a câmara ou de deixar de entregar imagens Ele sabe A maioria da gadaiada sabe Ele não é tão burro assim que ele não saiba Mas ele quer dizer pra gadaiada Ele quer dizer pros patriotários Olha, tinha infiltrado Tinha imagens lá que condenam o Flávio Dino Que condenam o Lula E aquele 8 de janeiro Querem misturar pra descredibilizar a CPI Pra descredibilizar o STF E a justiça Mas a verdade é uma só O Bolsonaro incentivou Patrocinou Fomentou o crime O tempo todo essa tentativa de golpe Foi arquitetado e orquestrado De forma sistemática Até chegar esse 8 de janeiro Não aconteceu por acaso o 8 de janeiro Entendeu? Não tinha nenhum infiltrado ali Não tinha nada Só tinha os mesmos bolsonaristas Da bolha Que veio lá de trás do Carluxo Absolvendo essas fake news Os mesmos que estavam nas portas dos quartéis Que tentaram explodir bombas Por os mesmos ali A Ana Priscila Que fazia vídeo na internet diariamente Os mesmos deputados Os parentes de deputados Assessores de deputados Que pregavam isso Em nome do mito do Bolsonaro Que iludiu todo mundo Eles já pregavam essa tentativa de golpe do dia 8 Isso aí está mais claro do que nunca O próprio vice do Bolsonaro Olha Vai lá Não desiste não Algo vai acontecer Já tinha plano A minuta do golpe Então tudo isso Então esses caras falam isso Eles sabem disso Eles sabem que é verdade Mas eles falam isso Porque tem a galera Que absorve esse conteúdo Via WhatsApp Telegram Do bolsonarismo As tiazinhas Tiozinho do Zap Os que estão cegos Sem formação política nenhuma Que acreditam nessa história Tem algo errado Naquele 8 de janeiro Porque o Dino Não entregou as imagens Tem algo errado Na urna eletrônica Que o Xandão O Barroso Não entregou o código fonte Para nós Para o povo Eles querem o código fonte Porque O rei do gado Diz para eles Olha Tem um problema aí No código fonte Só que o próprio Bolsonaro Que disse que ia denunciar Que tinha prova Fez numa live Que ele mesmo disse Eu não tenho provas Entendeu? Ele pregou o tempo todo Para agadaiada Ficar aí Na audiência Esperando essa live Dizendo que tinha prova Que ia denunciar Quando foi no dia da live Não apresentou nada E ele mesmo disse Olha Eu não tenho prova Mas não sei o que Não tem prova Assim como não tem Essa história do código fonte Assim como não tem Essa história Das imagens Que o Dino não deu Não tem essa história De que o Dino Entrou na favela Sem segurança nenhuma Que tem pacto Com o tráfico Lá do Rio De Alfavela Ou de quem quer que seja Não é verdade Que o Dino Apoiou a dama do tráfico É verdade O que aconteceu Essa semana Que uma pessoa ligada A Bolsonaro É sócio de uma empresa Que estava Com desvio aí De substância Que fabrica crack Na onda De 15 toneladas De fabricação De crack e cocaína Se vai ser culpado Isso a gente não sabe Ele era sócio Da empresa Se ele tinha Sabia Ou se não sabia Mas fez live Com o Bolsonaro Fez tudo com o Bolsonaro É uma prova concreta É verdade Que o Bolsonaro Viajava no avião Da FAB E carregava 39 quilos De cocaína De pasta base Para fazer cocaína Também Verdade Não é falácia Não são falácias Então a gadaiada Está muito mal informada E a culpa disso É do Bolsonaro Dos bolsonaristas Chegou até aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Comenta aí Se puder ser membro Dá um toquezinho No botãozinho aí Seja membro E colabora com a gente E vamos Bater de frente Com essa gadaiada aí Todas as vezes Olha sem o Dino Agora nós vamos ter Que esforçar mais Para dar uma lapada Na gadaiada E vamos que vamos